E ae galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora eu vou tirar nossa série de ban, tia de ban galera, seguinte No último episódio, nós aumentamos mais ainda a nossa produção de comida, a nossa população tá crescendo disparadamente Eu disse pra vocês que o meu objetivo aqui até o momento, deixa eu chegar no microfone um pouco pra lá Até o momento é chegar a 600 de população, a gente já tá beirando os 500 E sinceramente, se a gente continuar do jeito que a gente tá, eu acho que a gente chega rápido até os nossos objetivos dos 600 Enfim, uma coisa que eu tenho que fazer aqui, que eu já tava falando pra vocês, construir um depósito, um novo depósito Até porque também, a gente agora vai começar a ter muito estoque de comida, e até um dos meus objetivos é ter esse estoque de comida Então se eu quiser ter isso, eu vou ter que ter lugar pra guardar isso Então eu vou começar aqui já a construir uns depósitos aqui Porque eu já tô ligado que vai faltar depósito uma hora ou outra aqui E eu realmente não quero esperar isso acontecer pra me tomar providência, certo? Então eu já vou construir aqui já uns, mais um ali Deixa eu ver onde mais eu posso construir A gente construiu mais pro lado de cá, cara Pior que eu não tenho espaço ali, né? Então eu vou construir aqui, ó Vou construir aqui, tá bom Enfim, três depósitos até o momento Ok Eu tô esperando também as vaquinhas ali já começarem a produzir comida e couro, né? Apesar de que eu tava até com bastante couro Mas agora que eu coloquei aquele tanto de negócio pra produzir roupa, né? Eu acho que vai diminuir bastante A porcentagem de pessoas com roupa tá aumentando Isso é bom É justamente o que eu tô procurando E a galera já tá minerando aqui Só que eu vou ter que construir uma... Meio que uma cidade aqui, né? Pra sustentar essa galera aqui Porque senão vai dar problema, velho Vai dar merda Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa faltando Nossa, bocejamentos do caramba Outra coisa também que eu acho que seria interessante eu colocar é o mercado, certo? O mercado aqui seria também interessante Apesar de que eu sinceramente tenho que achar um lugar pra colocar ele Mas eu acho que eu vou colocar ele aqui do outro lado aqui Vou ter que abrir um túnel aqui Não vou ter como esperar muito tempo pra isso, não Vou ter que abrir logo o túnel ali Pra gente já começar a abrir mais casa e tal ali Até o momento eu não tenho nenhum aqui Desabrigado, ainda bem Olha que bonitos campos, olha pra você ver Apesar de que eu acho que eu tô produzindo muito pouca fruta, né? Verdade, fruta tá sendo uma coisa bem complicada aqui pra gente Uma coisa também que eu tenho que ficar sempre observando É pra ver se a gente tá coletando toda a fruta que a gente tá produzindo, cara Por exemplo aqui, ó Na maçã a gente tem 92%, né? Agora, nesse instante De fruta, né? De maçã ali Ok Tá quase 100 Quando chegar 100 eles vão começar a coletar, né? Ok Eu tenho que ver se até o início do inverno Eu vou dar conta de coletar tudo Isso é uma coisa que eu não tô fazendo Eu acho que é importante eu avaliar, velho Porque senão pode ser que a nossa produção de fruta esteja bem afetada Mas eu acho que tá dando sim Tá dando conta sim Até porque também esses campos aqui de fruta estão do lado do depósito, né? É, vai dar sim Então, ok É, realmente Eles tão conseguindo pegar tudo Sem problemas Isso não é... Isso não vem ao caso, então Eu realmente tô precisando de depósito Encheu todos os meus depósitos aqui próximos, cara A galera com certeza já vai começar a vir trazer pra cá a comida, ó Ó, esse aqui vai encher agora, ó A galera vai deixar a comida aqui Fica só de olho Ainda falta um tantão aqui pra galera coletar Inclusive batata Batata é o que tá mais demorando, né? Eu acho que agora, galera Finalmente eu vou abrir a taverna Finalmente eu acho que eu posso abrir a taverna agora Porque... E eu vou fazer aqui com trigo Certo? Vou fazer bebida alcoólica de trigo Porque... Agora a gente tá com bastante comida Bastante mesmo Então eu vou começar a fazer alguma coisa com isso, né? Com esse estoque extra Apesar de que eu também posso usar pra vender, né? Mas não tem nada bom pra comprar Eu vou vender comida pra comprar mais comida Tá certo Certíssimo É, até agora o número de vacas ainda não aumentou Tô observando aqui as escolas também, né? Daqui a pouco eu vou ter que construir outra Até porque... Essa região aqui mais debaixo Aqui tá sem escola Tá, deixa eu ver aqui Acabou de construir aqui as casas? Acabou de construir já as casas? Maravilha Mas eu vou colocar aqui então já pra construir a capela, ok? Eu vou construir aqui mesmo Construir por aqui Já passar aqui a estrada, ó Maravilha Aqui agora eu acho que eu vou construir o túnel, né? Apesar de que não vai dar pra construir aqui Deixa eu ver aqui onde eu vou poder construir essa bodega Aqui sim Beleza? Vou ter que achar um lugar aqui pra saída Beleza Certito Maravilha Minha produção de comida esse ano foi 57 mil até o momento Vai dar uns... Quase 58 mil até o final do ano 50... É, quase Vai dar quase isso até o final do ano É, vamos ficar bem acima do consumo, né? Vai ser quase 10 mil superávit de comida de novo Que é bastante coisa E como eu sempre tô dizendo É justamente o que eu tô buscando Agora eu acho que a gente vai ter um pouco mais de liberdade Pra construir a... Mais casa Porque agora a gente tem condição de sustentar mais gente, né? Talvez com esse tanto de consumo que a gente tem aqui Com esse tanto de produção de comida que a gente tenha Se a gente conseguir melhorar um pouquinho mais aqui a produtividade Eu acho que a gente consegue já É... Levar a nossa população pra 600 Sério mesmo Ok, essa mina aqui acabou Vamos abrir essa outra mina aqui Enquanto essa aqui já pode ser destruída já Inclusive Ah, não tá certo Ô, galerinha Vocês têm emprego, viu? Tá aqui, ó Nessa mina nova aqui Isso Comerciante eu não preciso mais Tô precisando também de mais... É... Tô observando isso agora, galera E eu observei tarde demais Tô precisando de mais... Mais madeira Tô pensando aqui Como é que eu vou produzir mais madeira aqui Acho que não vai ter muita condição de eu produzir muita madeira Sem ser abrindo mais região aqui, não O problema é que eu tô ficando muito longe da minha... Da minha... Da cidade, tá ligado? Esses negócios aqui Os Forrester Tô começando a ficar bem longe E isso me preocupa um pouco Mas foda-se Eu vou construir aqui um monte Foda-se a porra Aqui tá um Tá, beleza Vou construir mais pra cá, então Beleza Agora que eu vou ter concentrado conectando tudo aqui, né Pra galera desbravar aqui Agora a gente vai desbravar a Amazônia, moleque Quase isso Ok, a gente constrói até aqui Vem aqui, puxou uma ponte Tá falando que não pode colocar uma ponte aqui Acho que eu já sei porquê Agora vai dar, quer ver? Aí, ó Porque não pode colocar uma ponte pra fazer Enquanto tem uma estrada, né Pra construir Que bosta Meio desnecessário isso Ok O outro nosso tá pro lado de cá, né Tá aqui, ó Maravilha Cadê o carinha aqui? Aqui Pegue a estrada Cadê o outro? Tá aqui Fazer aqui E daqui a gente já parte pra cá Onde que tá? Aqui, ó Maravilha Construir até aqui Daqui a gente constrói uma ponte pra cá E daqui a gente vai até aqui Calma aí Eita Tô fazendo errado aqui, sapou Pronto Agora sim Se eu der conta de terminar esses três forsters aí Com certeza A nossa produção de De madeira já vai tá Boa por um bom, bom tempo Com certeza Ahn É, eu tava vendo que isso teria como Colocar mais forsters Mas não, o limite é quatro Acho que eu vou ter que construir algumas casas também Por aqui, né Acho que uma das coisas também Que ajudaria bastante A produtividade dessa região aqui Ajudaria até a desbravar Essa região um pouco mais Seria a construção de um túnel aqui, ó Tá vendo? Porque a galera Ao invés de dar a volta aqui Já vinha pra cá E que porra é essa Desse tanto de cara Vindo aqui Cês viram? What the fuck? Tinha uma galera ali, mano Ah, são os nômades Então tem como a gente aceitar Nômades, galera Bem, a gente aceita Vamos aceitar Foda-se A gente aceita Porque a gente, nós é parça, mano A gente tá com condição Agora a gente tá com condição Aceitar essas porra Só vai faltar a casa, né É verdade É Só vai ter Vai faltar um pouco de casa, né Falando nisso Eu tenho que construir uma segunda casa Pra Desabrigados Coisa que eu já falei Que eu tinha que fazer E eu não fiz até o momento, né Mas agora não vai dar pra me enrolar, não Construir isso mesmo Vamos construir por aqui, então Ó Capo certinho Maravilha Construir aqui, então Essa casa Ahn É, eu vou ver se eu consigo construir Um pouco mais de casa por aqui, ó Tá vendo? Perto aqui das fazendas e tal Talvez eu construo aqui também Um bocado Mas Mano, tem tanto lugar pra construir casa Tem que construir ali Tem que construir aqui Tem que construir pra tudo quanto é canto Nossa, assim, ó Aí, ó Tá faltando madeira, ó Faltando madeira Minha indústria inteira para, velho Porque tudo precisa de madeira Só de roupa que não Mas é foda, né, mano Deixa eu ver quantos por cento Minha população tá com roupa Já aumentou pra 53% Tá aumentando O número de pessoas educadas diminuiu E isso provavelmente deve ser por causa dos nômades, né Muitos nômades não devem ser educados Então Derruba essa estatística, né Bem pra baixo Mas não tem problema, não Não tô pedindo pra ser educado Continuar do jeito que eu estou aqui mesmo Do jeito que eu estou Da maneira que eu sou Será que dá pra construir um túnel aqui? Começando a pensar nessa hipótese Dá Só que eu não vou construir não Senão vai gastar muita pedra Mas é uma alternativa boa aqui, ó Pra galera que tá vindo aqui Verdade Vou começar a pensar nisso Deixa eu ver aqui minhas vacas Seis Aumentou uma só Tá aumentando uma por ano, velho Tá muito baixo isso aí, mano Acho que tem que dar uma acelerada, né Ok O que vocês estão vendendo? Nada de bom Na verdade eles estão vendendo madeira, né É É, a madeira eu acho que é interessante a gente comprar, mano Vamos comprar essa madeira aqui, vai Madeira é interessante Até porque também é bem barata, né Sei lá, mano Acho que um pouquinho aqui eu já dou conta de comprar, né Acho que tem 75 80 Ruho de matemática, né Só 80 vezes 5 é 400, né Derr Beleza Então agora eu tenho um pouco mais de madeira, né Mas dá pra me dar uma sossegada ao menos Porque eu preciso de construir casa, mano Preciso de construir muita casa Inclusive eu preciso de muita pedra Tô começando a pensar na possibilidade de abrir uma segunda pedreira Mas sei lá, eu acho muita ignorância, velho Abrir segunda pedreira aqui Mano, eu acho que não preciso disso tudo, velho Segunda pedreira É Não sei, não Vamos ver, vamos ver Se realmente aquela pedreira ali não der conta Mas também é por causa que tá faltando casa aqui perto A galera tá morando muito longe dali, né É óbvio que vai dar merda, mano A galera tá morando longe pra porra, mano Ok Temos aí mais uma colheita rica Nossa Os depósitos que eu acabei de construir já tão ficando cheio, velho Olha isso A gente vai perder até um bocado aqui da minha colheita Por causa disso, provavelmente A galera tem que andar muito pra entregar uns bagulhos Não demora, né Perde... Perde colheita Tá, a galera vai começar a passar fria Essa galera que tá sem casa aqui Não sei não Mas o risco deles morrer é grande, viu Ok Vamos lá A gente já passou dos 500 Rumo agora aos... 600, né De população Que é o meu objetivo Como eu disse pra vocês Objetivo agora é isso Cara, sinceramente Eu tô... Mano, eu acho que eu vou conseguir uma segunda pedreira, velho Sério mesmo Acho que... Ah, eu também sou muito burro, mano Tem um monte de pedra aqui em volta Olha o tanto de pedra que tem aqui, velho E eu não tô coletando Mano, tem uma porrada de pedra aqui pra pegar, velho Tem muita pedra Olha isso Também sou um... Nossa, olha isso aqui, velho Olha o tanto de pedra que tem aqui Meu Deus Pedra pra cacete, velho Olha isso Não, vou botar pra coletar tudo isso aqui Já era, mano Já vai dar pra pelo menos A curto prazo, né Dar uma... Respirada Isso é muita pedra Ô, louco, mano É, acho que... Acho que eu vou... Acho que vai dar Acho que vai dar pra coletar até bastante pedra, viu Por nada não Mas eu acho que vai Nossa, também coletei quase... Botei pra coletar agora praticamente quase todas as pedras do planeta, né Agora eu acho que vai ser interessante Sinceramente Eu colocar o bagulho pra galera deixar as pedras aqui Porque... Senão a galera vai demorar muito pra pegar aquelas pedras ali, velho Sério Vai demorar pra caramba E sinceramente é uma coisa que eu quero evitar É demora, assim Vamos lá, meus filhos Agora eu vou tirar um pouco de pedreiro E vou deixar como labore Porque os labores vão coletar essas pedras pra mim Que vão me ser úteis Eu já... Hum, na verdade Eu já vou colocar aqui Já como eu vou coletar um monte de pedra, né Eu vou deixar de marra E vamos... Vamos... Construir um túnel aqui Não dá pra colocar um túnel aqui não Por quê? Ué What the fuck? Não dá pra construir um túnel ali Ah, aqui dá, ó Maravilha Construir um túnel aqui, então Ok Com uma estradinha ali toda bonitinha Saindo do lado de cá E conectando até aqui Aqui, ó Maravilha Ah, vamos ver se agora eu consigo juntar pedra, né Finalmente Mas eu acho que vai, mano Nossa, é muita pedra que eu coloquei pra eu pegar Meu Deus Olha como é que tá bonita essa floresta, mano Densa pra caramba, né Bem mais densa do que as florestas naturais Diga-se de passagem A floresta natural Ficou até hoje essa aqui Tá até agora, mano Eu não mexi em nada nessa floresta Nada E a produção de comida dela tá muito boa Diga-se de passagem O bo... É que nem eu falei pra vocês Eu falei isso nos primeiros episódios, né Na verdade A produção do Gatherer Ele não é tão alto, assim Mas ela coleta uma variedade muito grande de alimento Um Gatherer produz Quatro tipos de alimentos diferentes E isso acaba que dá uma variedade boa na dieta, velho Isso é importante até pra saúde da galera, né Como eu já disse também Mencionei várias vezes aqui No... Na série Isso é importante pra caramba Sete já, gados Maravilha, aumentando Aí Já vai ficar construído aqui já Já tá Estando pronto ali O que vocês tem pra me vender, mano Agora eles têm uma coisa interessante Abóbora É, sinceramente eu não tenho abóbora, não Só que eu acho que com esse tanto de lã que eu tenho aqui Acho que não vai dar, não E outra coisa também que eu tô observando Ferramenta Caralho, hein, velho Tá faltando ferramenta, mano Vou botar aqui pra coletar um pouco de ferro agora Sério mesmo Minha linha de ferro ali Eu vou colocar pra pegar ferro, né Ferro tem bastante ainda por aí Ferro tá uma cacetada, mano Ferro deve ter mais que pedra, na verdade Porque Ferro eu coletei Coletei quase nada, né Botei mais Foi pra coletar pedra mesmo Se bem que em ferro tem menos quantidade do que pedra, né Isso é verdade Aqui, por exemplo, onde tá cheio de pedra Não tem tanto ferro Ferro é um pouco mais raro de se encontrar Faz sentido também, né Beleza Essa galera junta um pouquinho de pedra Ferro, aliás Porque Vai começar a faltar agora, viu Vai mesmo Porra, velho Eu não vi isso antes Essa bosta, viu Que merda, cara Tô pensando numa alternativa aqui Eu não tenho Não tenho nada aqui, né Bem, uma das coisas que eu poderia fazer É, aqui não tem como Fala pra galera trazer ferramenta pra mim Só que esse cara aqui não traz, não Esse mercador que tá aí Eu preciso do mercador que comercialize ferramentas Caramba, velho Tô pensando aqui como é que eu vou fazer Pelo menos o carvão a gente tem Beleza Os meus blacksmiths agora já vão começar a voltar a produzir Velho, eu acho que eu vou ter que aumentar a quantidade de blacksmiths que eu tenho Sério mesmo Esses quatro blacksmiths que eu tenho não tá dando conta do recado Não tá mesmo Beleza, acho que agora eu já posso colocar aqui pra produzir carvão Porque o ferro a gente vai conseguir na coleta que eu coloquei pra galera fazer, né Verdade Acho que dá pra dar uma Uma esperada Quarenta e três pessoas sem ferramenta, velho É muita gente Caramba, velho Que bosta Isso tem que acontecer bem agora, velho E olha que eu tenho muita gente à toa, hein, pra coletar pedra Pedra e ferro, né Mesmo assim tá demorando É, eu acho que a coleta desse ano vai ser um pouco pior, viu Porque a galera já tá ficando sem ferramenta, né Aí fica meio osso, né Ter uma produtividade decente sem ferramenta Dá pra você ver o tanto Aí, ó Sabia, velho Olha o tanto ficou sem Mas o bem é que a gente tem bastante estoque de comida, né Não tanto, assim, população que a gente tem Mas razoável Dá pra manter, né Vivo, pelo menos Agora o negócio é torcer aqui Pra eu conseguir equilibrar as coisas, viu Porque senão fodeu Fodeu mesmo Pior que chega inverno e a galera começa a pegar carvão, velho Meu Deus, mano Por que vocês pegam carvão, mano E o pior é que a porcaria dos meus trabalhadores até agora não conseguiu fazer os negócios, velho Meu Deus, mano Trabalhadores Vocês são o quê? Qual que é o seu nome? É trabalhador, não é? Então vai trabalhar, moleque Trabalha muito Trabalha pouco, não Trabalha pra caralho, mesmo Os caras estão na moleza, mano Acho que agora ferro não vai ser problema, não O negócio vai ser só eu tentar produzir carvão o suficiente Coisa que vai ser meio hardcore de se fazer Mas dá pra ir Aqui, ó A gente diminuiu já a quantidade de pessoas Sem ferramenta A tendência agora é zerar Se não der problema aqui, né Não falta carvão nem ferro A gente consegue, beleza Ah, vamos começar então aqui agora a pensar um pouco nas Nas nossas expansões, né Eu acho que eu vou construir uma segunda mina Ok Eu tenho que construir uma segunda mina aqui Ah, finalmente a galera fez aqui Catedral Eu vou construir aqui uma segunda mina Pra carvão, mesmo Ferra a gente vai ter até bastante agora Ferra nem vai ser tanto problema, não O problema vai ser carvão, velho Não, quase deu aqui, hein Não deu por muito a pouco Onde que eu vou colocar essa mina? Ah, verdade Eu tenho esse morro aqui Só que eu coloquei a porcaria De um De um túnel ali Que atrapalhou, velho Eu morro Isso que é foda na mina, velho A mina, pra você colocar A mina, precisa de ser num morro Que seja Reto Ou A montanha precisa de ser reta, velho Pra dar certo Isso é meio agarrado Será que eu consigo colocar por aqui? Nope Não ali Aqui, ó Talvez Meu Deus, velho Tá complicado achar um lugar, hein Aqui Aqui deu E aqui é um ótimo lugar, né Perto do centro ali Da cidade e tal Maravilha Ok, cadê o início Da mina Aqui? Beleza Vou ter que construir mais casas aqui Com certeza Depois disso aí, mano Vou ter que construir Com certeza Ah, agora sim Eu tô vendo os trabalhadores Irem rápido Os caras já Eu mal coloquei a mina Pra fazer Os caras já estão Quais prontas É, agora a quantidade de pessoas Em ferramentas Tá diminuindo Agora vai ser de boa Só vai faltar carvão mesmo Principalmente porque tem época de inverno A galera começa a ficar sem carvão Ô, meu filho Termina aqui pra nós Até agora a galera Não terminou também os forsters Aqui, né Nem as pontes Mas acho que acabou o túnel aqui Vai dar uma ajudada O túnel e as estradas Eles acabaram Mas a ponte Que é o mais importante Não Boa, construtor O construtor deu aqui Chegou Deu duas marteladas E foi embora Boa Vamos, meus filhos Tá É só construir a ponte Já tá tudo aqui Já Os caras se enrolam muito Você tá louco Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Então Nesse vídeo a gente conseguiu Que meio que estabilizar Agora a situação Das ferramentas Que eu não tinha observado E ainda E ainda assim Ainda tem perigo Ferra a gente vai conseguir bastante Com as minerações Que eu botei pra fazer E eu vou colocar Essa segunda mina Que eu tô construindo aqui Pra produzir carvão também Porque tá faltando pra caramba E eu vou colocar Já pra Pra construir mais umas Duas Mais uns Dois Blacksmith Pra construir mais ferramenta Porque realmente A produção já não tá acompanhando Muita demanda não Eu preciso de ter Um estoque grande De ferramenta Ferramenta é um negócio Que compensa ter estoque Até porque também É um bom negócio Pra comercializar Tá meio engarrado Mas galera Eu vou encerrar Por aqui então Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like Atenção aos favoritos Não se esqueça de compartilhar Esse vídeo na página Do facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixando nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui